Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e da mesma maneira que eu fiz ontem, né, um vídeo aqui mais rápido e sem muita firula. E como eu falei ontem pra vocês, né, e como quem conhece aqui o canal sabe, eu não gosto de deixar nenhum assunto, digamos, pendurado, né. Então, o que aconteceu essa semana foi o seguinte, no dia 29 de agosto de 2018, na quarta-feira à noite, foi detectado um vazamento de ar, um pequeno vazamento de ar, na Sayus, o pessoal me corrigiu, né, eu não sei falar russo, tá, Sayus, né, eu acho que é assim que fala, o Júnior que brinca comigo toda hora, Sayus, acho que é assim que fala o nome da nave, foi detectado o vazamento na Sayus MS-09, que é a nave que levou os tripulantes pra ISS e que ela está acoplada ao RASVET, que é o módulo russo da estação. Então foi detectado esse vazamento, e no dia de ontem, no dia 30 de agosto, os, principalmente os cosmonautas, passaram boa parte do dia arrumando esse problema. Como que eles arrumaram? Existe um kit dentro da estação espacial pra isso, que você tem lá uma, uma, um epóxi da vida, você tem uma fita, você tem algo como se fosse uma gase, né, e você vai lá e você faz o que precisa fazer. Tipo, como se você tivesse, né, a sua, o seu carro, você tem um kit, ou sua bicicleta, você tem um kit se furar o pneu, na estação espacial também tem um kit caso aconteça algum problema. E eles foram lá, fizeram todo o procedimento que tem que ser feito, e como eu disse no vídeo de ontem, quando eu gravei o vídeo, é que não teria mais nenhuma, nenhuma atividade com relação a isso, e quando eles, então, acordassem hoje, que seria feita uma avaliação para ver como estava. E eu falei também que eu traria a informação pra vocês. Então é o seguinte, é, hoje, dia 31, né, nós estamos dia 31 de agosto de 2018, a estação espacial está em perfeito estado. Não teve problema nenhum, aparentemente, não teve vazamento nenhum, a pressão dentro dos módulos da estação foi monitorada e não foi detectada nenhuma perda de pressão grave, ou seja, a estação está em perfeito estado, está tudo funcionando muito bem, e os astronautas estão salvos, né, são e salvos, digamos assim, né. Estão bem também, não teve problema nenhum, na verdade, foi um pequeno vazamento que aconteceu, ainda não falaram, especulam que pode ter sido um micrometeoroide que bateu ali na, 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 na saio, na saius, e fez o pequeno buraco, o buraco tem dois milímetros de diâmetro, pra quem não, pra quem não sabia até agora, e eles, aparentemente, a última notícia que se tem é essa, que eles, é, a estação está bem, a pressão, a pressurização dela está estável, tudo está funcionando normalmente dentro da ISS, os astronautas fizeram suas atividades normais hoje, tudo que estava programado pra ser feito no dia de hoje, no dia 31 de agosto, eles fizeram, eles já avisaram no, 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 é tipo um blog que tem, né, da ISS, que o sábado e o final de semana deles vai ser tranquilo, sem muita atividade, porque eles vão estar se preparando pra semana que vem, na próxima semana, vai ser uma semana cheia de atividades, de pesquisa e tudo mais, e também vão estar se preparando para a chegada do HTV, no dia 10 de setembro deve ser lançado o HTV, que é o veículo de carga japonês, levando aí suprimentos para a ISS, e eles precisam fazer toda uma preparação ali, para poder receber esse veículo de carga, tirar a carga de dentro do, do veículo, e fazer, né, tudo, todo, tem toda uma, uma, uma agenda, né, que eles precisam cumprir, tudo isso é muito bem estabelecido. Então, não teve problema nenhum com a estação, a estação está em boas condições, lembrando só que o buraco não foi naqueles módulos da estação, né, foi na, na Sayus, que está pendurada ali na, na ISS, no módulo russo. Então, aparentemente, tudo resolvido. O Alexander Gerst, que é um, que é um astronauta da Agência Espacial Europeia, é o cara que faz as fotos maravilhosas agora, é esse cara, Alexander Gerst. Ele fez um post no, no Twitter dele, falando que, essas, esses incidentes, né, que acontecem, ele falou mais ou menos isso, né, que, é, acontecem essas coisas para testar, e para mostrar o quão valioso é o nosso treinamento com emergências, porque os astronautas, eles praticam isso o tempo todo, justamente para, na hora que precisa ser usado todo o protocolo de emergência, esse protocolo é ativado, é usado e correu tudo bem. Então, a última notícia que se tem é que o problema está resolvido, está tudo em ordem dentro da ISS e as atividades voltaram ao normal. Então é isso, não tem problema nenhum, eu postei o vídeo ontem, dei uma olhada, eu, eu vejo todos os comentários, tá, alguns eu respondo, outros não, é até que vi que esse cara aí que me corrigiu, né, para pedir para eu falar Sayus, porque eu falei Soyuz, né, mas isso aí é, é normal, é tranquilo de, de, de acontecer. O pessoal lá, muita gente falando, ah, por que que eles não despregam, né, ah, já que deu esse vazamento, por que que não solta a, a, a Soyuz e deixa ela ir embora? Porque não é bem assim que funcionam as coisas, né, ela está ali, não é à toa, ela, ela levou, né, os astronautas, precisa ter essa cápsula ali para depois também voltar os astronautas, e sempre, normalmente, quando vocês olham as imagens, tem duas, né, Soyuz, Sayus penduradas ali, né, vai ser difícil eu ficar falando esse nome toda hora, tá? Eu vou falar Soyuz para facilitar, mas vocês sabem que é Sayus. Então, vocês veem as fotos, sempre tem duas, né, então não é assim que você, ah, não, porque aconteceu uma coisa, você solta ela, que ela vai embora e depois leva outra, essas coisas não são desse jeito, entendeu? Então, tudo tem toda uma, lógico, né, que se faz um buraco gigantesco, eles fecham ali e jogam fora, mas um buraco de dois milímetros, eles vão tentar primeiro consertar, tá? Já falaram aí que a ISS é um lixo, não é, entendeu? Não é, muita coisa interessante que é feita, é uma estação que está lá há muito tempo no espaço, fazendo um trabalho espetacular, ela tem esses problemas, de vez em quando bate alguma coisa nela, pedacinho de lixo espacial, micrometeoróide, tem fotos do vidro dela que já foi atingido, tem fotos de pedaço dela que já foi atingido também, isso aí não é uma coisa assim, digamos, tão rara de acontecer, né? O grande problema é que isso aí pode bater, não tem problema nenhum, se ela se manter pressurizada, se ela se manter direitinha. Até perguntaram, né, falaram nos comentários também, alguns falaram, ah, não, mas e a pressão? Exatamente, a preocupação maior dos controladores é com a pressurização, ela tem que manter a pressão dela ali estável, e a pressão dela é que foi monitorada, de todos os módulos dela foi monitorada, e eles viram que ela agora está num nível estável, então isso aí não tem problema nenhum de acontecer. Lógico que se despressurizar ela e ela começar a se desmontar no espaço, eles entram dentro das sóias e aí voltam para a Terra, porque uma dessas naves está lá justamente para isso, é a de emergência deles. Sempre quando tem problema, eles são até avisados para se refugiarem dentro dessas sóias e esperar para ver o que acontece. não foi o caso agora, porque o vazamento, a pressurização, estava tudo sendo muito bem monitorado, tá? Então, tem que tomar muito cuidado em criticar as coisas antes da gente saber direitinho os procedimentos todos, tá? Está tudo aí, estão sendo informados, nós estamos sendo informados, então, basicamente é isso. Está tudo bem com a ISS, vazamento controlado, e as atividades normais na Estação Espacial Internacional, beleza? Muito bem, então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. E nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. e tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho